Hello! Hoje eu tô aqui pra falar do livro O Canto dos Segredos, Eu Sei Quem Matou, da série Dublin Murder Squad. Antes de eu começar a falar desse livro, vocês não sabem a dificuldade que tá pra fazer o vídeo desse livro. Já perdi dois vídeos, porque deu pau no cartão, deu pau na câmera e eu tô um pouco possesso. Era pra ter saído o vídeo desse livro a semana passada e aí deu esse pau, gravei de novo, deu pau de novo e eu estou tentando pela terceira vez. Então, por favor, tenham paciência comigo se eu estiver um pouco confusa e pé da vida. Mas beleza, vamos lá. Bom, esse livro aqui é da Tana French, que é uma atriz e escritora irlandesa, então eu super me identifiquei com ela quando eu fui ver um pouquinho da história da vida dela. E esse livro, na verdade, é o quinto livro, como eu já falei, da série Dublin Murder Squad, que é, inclusive, uma série que ganhou o prêmio Edgar, que é um prêmio super importante na literatura. E aí, esse livro me chamou muito a atenção, porque eu tô naquela fase de suspense, investigação, policial, tipo, eu não sei o que tá acontecendo, porque eu só tô lendo esse tipo de livro agora, mas vai passar. E aí eu acabei me interessando, então, pela sinopse de O Canto dos Segredos. É um livro que tem 603 páginas de história, então é bem compridinho e ele se passa basicamente em um dia de história principal, assim, vamos dizer. Então, ele é bem detalhado, é bem, assim, uma leitura super minuciosa, mas foi muito gostoso ler. Eu não cheguei a me cansar, vou ser bem sincera, às vezes acontece mesmo, né, você fala, putz, tá enrolando aqui, mas não, eu achei que cada capítulo dele, cada detalhe que a autora foi dando, foi super importante pra compreender o final da história. Então, eu vou contar primeiro um pouquinho do que se trata esse livro aqui, O Canto dos Segredos. Primeiro de tudo, eu vou falar da capa. Deixa eu ver aí se vocês conseguem ver. Tipo, isso daqui é imitando cortiça, sabe? Aqueles quadros que você vai lá e coloca uma tarraxinha. E, realmente, essa parte aqui é um bilhetinho que alguém escreveu e colocou uma tarraxinha. E, quando eu vi essa capa, eu achei linda, mas eu não entendi, a princípio, o que que era. Mas, logo no começo do livro, a gente já entende que essa capa faz exatamente uma grande, uma importante parte da história. Vamos começar do começo. A história começa com uma garota chamada Holly, que ela leva este bilhetinho aqui, escrito Eu Sei Quem Matou, pra um investigador, o Stephen Murray, que trabalha na parte de casos não solucionados. A Holly, ela é filha de um policial, então, ela já conhecia o Stephen, porque ela já tinha feito um depoimento numa outra investigação anos atrás, ela era criança. Então, ela tem uma certa confiança nele e ela vai lá levar pra ele esse bilhetinho que ela encontrou no Canto dos Segredos, que é um mural em que as garotas do colégio em que ela estuda, que é o Santa Kilda, um colégio interno, elas colocam bilhetinhos lá pra meio que desabafar. E como os bilhetes são anônimos, a menina vai lá e coloca, tipo, ah, ontem eu briguei com a minha melhor amiga e estou muito triste, ah, estou apaixonada pelo fulano de tal do colégio tal. E aí, os bilhetes são anônimos e elas colocam lá pra ver se, tipo, dá uma desabafada na vida, porque a diretora teve essa ideia maravilhosa de as garotas poderem desabafar no Canto dos Segredos. Tá, mas aí, quem matou o quê? Esse bilhetinho, eu sei quem matou, ela encontrou, então, nesse Canto dos Segredos, nesse mural, com uma foto de um cara, um estudante de outro colégio interno, só que masculino, que foi morto no terreno da escola do Santa Kilda, do feminino, com uma enxadada na cabeça, há um ano atrás. E essa investigação sobre o assassinato dele não foi finalizada, tipo, eles não encontraram um culpado. Na verdade, eles até chegaram a prender uma pessoa, que foi o jardineiro do colégio, mas eles sabiam que não tinha sido jardineiro, né, prenderam ele, assim, só pra mídia, porque lá é um colégio de gente muito rica, só pra mídia não achar que não encontraram ninguém. E, ao mesmo tempo, eles não puderam fazer uma investigação muito profunda dentro do colégio, porque os caras, os pais das meninas eram ricos, né, então, aquela coisa não ia pegar bem, deram uma encobertada em tudo e ficou por aquilo mesmo. E aí, o que acontece? O Stephen Murray, ele vai lá com esse bilhetinho pra investigadora que cuida do caso, que é a Conway. A Conway é, tipo, parrudona, assim, é uma mulher super independente que, velho, não quer nenhum parceiro. Então, ela deixa bem claro pra ele que ela não quer parceiro nenhum e que ele vai ter que obedecê-la se ele quiser estar nesse caso junto com ela. E ele concorda, ele fala, beleza, porque ele é doido pra ir pra homicídios. Tipo, ele quer, né, crescer na carreira dele de qualquer jeito, a qualquer custo. Mas ele é gente boa, até onde eu percebi, assim. E aí, eles dois vão, então, pro Santa Kilda e lá eles chegam e falam com a McKenna, que é a diretora, e eles começam essa investigação. O livro se passa em primeira pessoa, que é o Stephen, em alguns capítulos, e outros capítulos que são intercalados, são em terceira pessoa contando a história retroativa de quando o Chris Harper ainda era vivo e antes, né, até a morte dele. E aí, é muito legal, muito bacana que os capítulos geralmente terminam com, ah, é Chris Harper, estava não sei aonde, ele ainda tinha seis meses, três semanas e dois dias de vida. Tipo, eu achei isso o máximo. Mas é só uma dele. E aí, vai mostrando a vida e a interação de oito garotas com o Chris Harper. Por que oito garotas? Vou explicar pra vocês. Por que a Holly, que é a menina que foi levar o bilhetinho, que encontrou o bilhete de manhã, tem mais três amigas, ela faz parte de um quarteto. E existe um outro quarteto também de meninas mais populares, e somente essas oito garotas tinham passado pelo canto dos segredos na noite anterior. E aí, quem são elas? A Holly, no grupo dela, é tipo a mais inteligente, assim, tipo uma menina super... que pensa estrategicamente. A Becca, que é a mais tímida, com medo do mundo. A Selena, que é a mais misteriosa, quieta, na dela. E a Julia, que é a menina que, meu, escrachada, manda, né, o povo pra aquele lugar, fala sempre o que quer. E aí, no grupo das populares, tem a Joanne, que é a popular mesmo, tipo a líder delas. A Orla, que é a burrinha que segue ela, elas são bem, assim, estereotipadas, sabe? A Gemma, que também é super gatinha popular, a mais bonita delas. E a Ellison, que é a, vamos dizer, a mais independente, assim, delas. Ela segue muito, mas ela também fala o que precisa falar, em defesa dela mesma, não do grupo inteiro. O grupo da Holly, elas são muito grudadas, muito amigas, e elas se defendem a qualquer custo. E isso acaba atrapalhando um pouco as investigações, porque quando o Stephen e a Conway começam a interrogar essas oito meninas, eles veem que eles não vão conseguir tirar muita informação, porque elas estão se defendendo. E elas sabem de alguma coisa. Até então, elas não tinham tido nenhuma ligação com o Chris Harper, mas agora eles sabem que elas, uma delas, sabe quem matou. Então, eles começam, meu, a tentar de tudo, mas é muito difícil essas meninas abrirem o bico, porque uma defende a outra, elas são grupos fechados, assim, que vão se defender a qualquer custo. E aí, o bacana desse livro é que a gente consegue acompanhar, ao mesmo tempo, a investigação e o retroativo dessa história, enquanto o Chris Harper era vivo. E a gente começa a entender junto com os investigadores, e começa a ter o mesmo olhar que eles, e ir ligando os pontos junto. Isso eu achei muito bacana do livro, porque geralmente em outros livros de investigação, você descobre no final quem é, mas meio que sem ligar muitos pontos, porque tá meio implícito no livro, né? Se fosse um filme, talvez você estivesse vendo melhor. Mas a maioria deles, você meio que não sabe quem é, até o investigador dizer quem é. Ou, tem aquela coisa do autor ficar dando várias pistas, várias pistas, indicando alguém, e você sabe que não é aquele alguém, porque é alguém menos óbvio, porque o autor vai sempre te jogar pra pessoa que não é. Mas no caso da Tana French, ela divide muito bem essas pistas, essas dicas, então a gente fica realmente em dúvida de quem que é daquelas oito meninas que sabe quem foi que matou. E a gente fica se perguntando, será que ela só sabe quem matou, ou foi ela que matou? Tipo, oi? O que que tá acontecendo nessa história? Então, é uma história de investigação muito boa. Eu, particularmente, não achei que precisasse ter lido os quatro livros anteriores, eu consegui ler numa boa essa história única, é um bloco, né? A investigação acaba nesse livro mesmo, então eu não precisei ler os outros, mas eu pretendo, porque eu amei. E também esse livro me trouxe uma reflexão de como a nossa vida no colégio é muito aquilo, né? Tipo, só aquilo. E a gente se defende mesmo, a gente acha que aqueles amigos vão ser nossos amigos pra sempre, a gente vive naquele núcleo, e quando a gente sai pra vida, a gente vê que, meu, o mundo é muito maior. A gente conserva amigos, obviamente, mas o mundo é outra coisa. É até meio assustador, perto daquilo que a gente vive no colégio, que é um núcleo, uma vidinha bem mais fechada. E no caso delas é ainda mais, porque elas vivem num colégio interno, então a vida delas é aquilo. Elas fariam muito mais coisas pelas amigas do que pelos familiares, elas deixam isso claro, sabe? É bem complexa essa questão de amizade e de lealdade que elas têm, mas é muito bacana. A única coisa que ficou em aberto nesse livro, pra falar dos pontos positivos e negativos, os pontos positivos são... É uma história super fluida, apesar de eu ler que algumas pessoas acharam várias partes cansativas, particularmente, minha opinião, não achei. Eu fiquei entretida o tempo todo o livro. Esse livro de 603 páginas eu li num tempo, que geralmente eu leio um de 300, porque eu realmente queria saber quem foi. E tipo, eu ficava lendo até de madrugada, falando, meu, eu preciso descobrir quem foi que matou essa porra desse menino, velho. Preciso descobrir. E aí, então, um ponto muito positivo é a narração. O livro traz detalhes, instiga bastante conforme a gente vai tendo aquela leitura, e que vai ligando os pontinhos mesmo e que deixa a gente participar dessa investigação junto com os investigadores, né? Dessa descoberta. E a Tana French manipula a história muito bem. É muito interessante como ela consegue fazer fluir uma série de acontecimentos pra chegar até o momento que a gente tá no presente mesmo, que é aquele dia que eles ficam até de madrugada na escola pra descobrir quem foi que matou o Chris Harper. E ela não entrega o ouro de jeito nenhum antes, assim, antes da hora, sabe? E isso fica muito bom, porque quando você descobre, você fica de cara. Só que aí tem um ponto negativo que aparece no meio da história, isso não é spoiler, tá? Porque vocês vão entender quando lerem. Existiu um pouco de sobrenatural no livro. E eu achei desnecessário, falei, velho, não entendi, não entendi o propósito do sobrenatural no livro, porque ele é jogado lá e não tem um propósito depois. Então, se caso tivesse um propósito, tivesse uma explicação do porquê de ser sobrenatural e tal, eu ia entender, mas foi jogado na história. Não é tipo o livro, por exemplo, que eu fiz a última resenha do caso Laura, que é uma história de suspense, investigação policial com sobrenatural, envolvendo aquela história. Não. Essa daqui tem uns negócios sobrenaturais, assim, jogados, que sem propósito. Eu achei sem propósito, pelo menos. Então, esse foi um ponto negativo do livro. Outro ponto negativo do livro é que, por a história ser muito longa, algumas pessoas podem achar que ele é cansativo, mas particularmente eu não achei cansativo, ok? Realmente é um livro que eu achei, assim, espantoso. Não é perturbador, como eu estou pensando em acabar com tudo, mas ele é espantoso. O final dele você fica de cara, assim, você fala, ok, calma, preciso sentar e entender isso direito. E outra coisa também é que a Tana French, que ela é super reconhecida escrevendo suspensas, ela está, assim, num patamar, tipo, Sophie Hanna, e, tipo, a galera gosta muito dela. Eu não conhecia. Fiquei muito feliz de conhecer a Tana French, né, a obra dela. E, a partir de agora, eu vou tentar acompanhar os outros também. Então, esse é o livro de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. E me contem depois se vocês tiverem lido, se vocês comprarem, e me falem o que vocês acharam da história, por favor. Não esquece de dar um like no vídeo, não esquece de compartilhar se você gostou, e não esquece de se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui. Beleza? Até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.